Guys, eu tô aqui em live e resolvi gravar esse vídeo pra vocês de um outro jogo que eu também estou jogando de NFT, que é o CryptoCars. É um dos jogos mais consolidados. Lembrando, nenhum vídeo aqui no canal, nenhuma live, recomendação de investimento. Eu apenas estou mostrando para vocês os meus investimentos, ok? Bom, eu já tenho 5 carros. Cada um me farma uma média de 20 CK por dia. Então, cada carrinho desse aqui me farma uma média de 20 CK por dia. Como que eu farmo? Aqui, eu simplesmente venho, escrevo aqui, ó, como que não quer nada, o Captcha. Vai começar uma corridinha. Se eu ficar em primeiro lugar, eu farmo 10 CK. Se eu ficar em segundo lugar, eu farmo 7.5 CK. Se eu ficar em terceiro lugar, eu farmo 5 CKs. Em quarto lugar, 3.5 CKs. E em último lugar, eu não ganho nada, só experiência. Experiência pra próxima vez, tá ligado? É a única coisa que eu farmo ficando em último lugar. Então, no caso aqui, ó, fiquei em terceiro. A média dos 20 CK dia é baseado em uma média de que eu vou ficar pelo menos em terceiro lugar todas as corridas. Se por um acaso eu ficar em último lugar em uma corrida e em primeiro da outra corrida, eu acabo ficando na média dos 5. Então, por isso que eu coloco essa média de 20 CK dia por carrinho. Ou seja, eu tenho 5 carrinhos, eu tenho uma média de 100 CK dia. Eu vou mostrar pra vocês aqui quanto que isso me rende dinheiro, então, ó. Tá 1,50 cada CK, 100 CKs no dia. 150 dólares dia, mais ou menos, colocando em real. Nunca compra essa moeda, tá? Essa CBRL. Isso aqui é só pra ver no gráfico quanto que isso dá. 800 reais por dia. Então, esse jogo com 5 carrinhos, ó, ficou em primeiro lugar. 5 carrinhos me dá uma média de 800 reais por dia. O único trabalho que eu tenho de fazer no dia é isso aqui. É eu vim aqui e correr. Claro, tem que descontar a taxa de combustível. Cada carro que você tiver, você tem que colocar uma taxa de 2 CK, ou seja, 3 dólares, mais ou menos, para ele conseguir correr no dia. Maravilha. Só que acaba que, por um acaso, ó, esse carro aqui meu acabou me rendendo 3 terceiros lugares, até agora, né? 3 terceiros. Na verdade, foi 2 terceiros e 1 primeiro. Então, ele já me farmou 20 CKs. Então, se eu startar aqui agora e ele só não ficar em último lugar, eu já farmei mais do que os 20 que a gente tem em mente. Então, eu já vou falar pra vocês quanto que custa pra ter um carro. Lembrando, o link do site pra você entrar aí no CryptoCars vai estar na descrição. Por que que eu deixo o link na descrição? Pra vocês não irem parar em nenhum site falso, ok? Então, se você tiver interesse em dar uma lida melhor sobre o jogo, etc., link na descrição. Então, eu farmei com esse carro hoje 23,5 CKs. Aí, Salão, o que que esse negócio aí de taxa 50%, taxa 40%, taxa 30%, taxa 20%, taxa 10%? Cada vez que eu corro com o meu carro, antes das 9 horas da noite, das 9 horas da noite, ele abaixa 10% da taxa. No outro dia, 9 horas da noite do outro dia, abaixa mais 10%. No outro dia, menos 10%. Então, tipo, no final de 5 dias, você consegue retirar o CKars sem taxa nenhuma. E 9 horas da noite seria a meia-noite UTC, ok? Então, todo dia, meia-noite UTC, que seria 9 horas da noite do nosso país, Brasil, ele deixa uma taxa menor. Então, vamos lá, fazer um cálculo básico aqui. Pra você comprar um novo carro, você precisa de 600 CKars. Você tem 10% de chance de ganhar um carro raro. Você abrindo esse carro, você precisa esperar 15 dias pra você vender ele no Marketplace. Porém, você só pode abrir dois carros por conta. Então, se você abrir dois carros, você tem que, pra comprar mais carros, você tem que vir no Marketplace. Aí, aqui você consegue comprar carro por 660, mais ou menos, 660 CKars. Pra abrir, 600 CKars redondo, pra comprar, 660. Porém, quando você compra um carro novo, você tem que gerar a placa dele, que custa... Quantos CKars custa pra gerar a placa do carro? É aqui, ó. Dois CKars, é isso mesmo? É, dois. E mais a taxa do combustível, que seria dois CKars por dia. Mano, é basicamente isso. Vou fazer aqui as corridinhas. Vamos ver como vão ser as corridas desses meus cinco carros. E eu já volto com vocês. Adriano, acelera esse vídeo aí. Pum! Acabaram de fazer uma observação aqui na live, guys? Que pra gerar a placa nova é 10. Não é 2, é 10. Aí, guys, nessa... Ah, não. Só falta uma corrida nesse carrinho. A gente vai correr com ele e a gente vai abrir dois novos carros. Eu não vou abrir nessa minha conta da Metamask aqui. Por quê? Porque nessa conta da Metamask, eu já tenho cinco carros. E aí, pra comprar mais dois, eu teria que ir no Marketplace. E como eu quero ensinar pra vocês como comprar a caixa do carro, é melhor eu ir pra uma outra Metamask que eu posso abrir mais dois carros e abrir lá. Pra comprar um carro hoje, você vai ter que desembolsar, caso você queira entrar no jogo, estudando, pá, o mercado, tudo certinho. Você vai ter que colocar 912 dólares em real. Isso daria mais ou menos 5 mil reais, velho. É caro pra entrar hoje no jogo. Quem entrou lá no começo igual eu, velho, eu comprei, ó. Eu comprei o carrinho. Ó, eu coloquei 3 mil CK, 3 mil CK pra conseguir esses cinco carros. Eu gastei 4 mil e 500. Na verdade, eu gastei 1.638 dólares. Que hoje custariam 4.500 dólares. Então, tipo, eu paguei 1.600 e hoje, se eu quiser vender todos esses meus carros, eu vendo por 4.500 dólares. Vamos lá, guys. Já corri aqui, 9 horas da noite, eu vou poder vir aqui no Rewards e tirar aqui com a taxa zero. 9 horas da noite, daqui 40 minutos, 45 minutos. Eu vou poder vir e tirar de todos os carrinhos aqui, sem taxa nenhuma. Vou abrir aqui, ó, Crypto Cars. E vou abrir dois carrinhos nessa conta. Ai, meu Deus do céu. Clico aqui em cima, depositar, vou depositar 1.220, ok. Vou ter que pagar uma taxinha mínima aqui de BNB. Ai, Fetezão, torce pra vir um super ou um raro, velho. Boa, guys, coloquei. Já estou aqui com uns 1.220, unbox. Ai, posso clicar, Fete? Vai, clica. Foi. Ai, não quero ver, Fete. Ai, não quero ver, ai, não quero ver. Ah, é o Altair, velho. Que merda de nome é esse? A van minha chama Altair. Aí, ó, cobra 10 CK pra eu poder registrar ela. Pronto, tá registrado. E ali, Altair, mano. Que abalo. Vamos abrir o segundo, eu só posso abrir dois. Então, vamos abrir o segundo aqui agora. Eu ganhei tudo, porra. Ganhei o Altair e o Delfini, velho. Que abalo. Abalo, entre aspas, né, guys? Porque o carro clássico, ele é vendido no Marketplace por 660. Então, qualquer carro que viesse, tava God. Tava God. Porém, podia ter vindo o Raro ou o Super, né? Que... Mostrar aqui pra vocês o Raro, quanto é que custa. 1.230. O dobro. E o Super já vai pra 900. Mano, e olha os carros Super é bonitão, né, mano? Ó. E não, eu ganhei duas Vans. Meu Deus, vamos ver se a Vans é boa. Mano, basicamente é isso, guys. Esse jogo me rende por dia, agora com esses dois carros nessa outra conta. Então, a gente tem que fazer um cálculo aqui, ó. Cada carro desse aqui me rende 20. Então, aqui eu tenho 100. Mais dois de lá, 40. Então, por dia, eu vou ter uma média de ganho 120 CK por dia. Isso, em real, vai me render todos os dias mil reais. Guys, fui alertado aqui pelo chat que eu fiz um cálculo burro. Não é 120 CK que eu faço por dia. Não é 120. É 140. Meu ganho diário são 140 CK, dando, então, 1.163 reais por dia. Só fazendo esse adendo. Nessa cotação de 1,50 dólar do CK. Se, por um acaso, o CK subir de preço, eu ganho mais. Se ele descer de preço, eu ganho menos. Porém, o ROI vem em pouco tempo. O ROI de um carro desse, ROI seria o valor investido, né? O retorno do seu investimento. Se você farma 20 para você recuperar esses 600, é um cálculo bem básico. 600 dividido por 20. Considerando o combustível, considerando a taxinha de registrar ele e tal, esse ROI deve vir na casa dos 35 dias. Se o preço do token ficar estável em 1,50. Se o token abaixar, demora um pouquinho mais. Se o token subir, vai demorar menos. Como, por exemplo, foi o meu caso. Eu comprei aqui, eu investi 1.630, só que eu estou tirando 800 reais dessa conta todos os dias. Então, vamos colocar 1.630 em dólar. Isso dá 9 mil reais. O meu ROI desse jogo aqui já foi pago. Porque foi só 11 dias de ROI. Porque eu comprei na moeda lá embaixo e eu estou retirando na moeda aqui em cima. Mas, basicamente, esse foi o jogo que... Ó, ficou em primeiro lugar. Fala do Delfini, velho. Fala do Delfini. Basicamente, esse foi o jogo que eu vim mostrar para vocês. Ele está, então, me dando aí mil reais todos os dias de média. Tem outros jogos que, se vocês quiserem, se vocês deixarem bastante like nesse vídeo... Tem, inclusive, um jogo que me dá 1.500 dólares por dia. 1.500 dólares em reais. Isso dá 8.350 reais por dia. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre esse jogo para vocês. Fechou? Se você gostou do vídeo, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. E vamos fazer o seguinte. Todo mundo que está assistindo aqui esse vídeo no final. E aí, eu pego só a galera que assistiu até o final do vídeo. Eu vou sortear para vocês... Ai, meu Deus. Sem secar, tá bom, Ofete? Sem secar, tá bom, né? Porra. Sem secar. Aí, você pode incluir um pouco mais. Se eu sortear um carro, é muita coisa, né? Pelo amor de Deus. Um carro é absurdo. Mas, eu posso sortear para vocês aqui, ó. Sem secar, que dá uma média de... 150 dólares em real. Eu vou sortear para vocês 120 secar. Que aí, você escolhe vender, ou você escolhe ficar com o token, ou você escolhe investir mais um pouquinho e entrar no jogo. Para você participar do sorteio desse 120 secar, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar um comentário aí, que vai ser por esse comentário que eu vou escolher o vencedor daqui a alguns dias. Então, participe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comente. Eu venho nessa. Um beijão do saldo para todos vocês e fui! Tamo junto, homens! Um beijão do saldo para todos vocês.